Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é a abertura de duas caixas da Natura do ciclo 5. Antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Bora lá pra abertura de caixa. Bora lá. Ah, na primeira veio algumas coisas, mas o que eu quero mostrar tá na outra caixa. Vieram aqui dois caiaques, esses daqui são refis, tá? Deixa eu abrir aqui. Inclusive ele está na promoção agora no ciclo 5, que já está disponível lá no espaço digital, tá? O ciclo 5, ó. Eles vêm dois juntinho, desse do refil. Veio aqui de cliente um caiaque aventura. Esse daqui eu peguei a pronta entrega, tá? Esse daqui caiaque aventura de cliente. O que não pode faltar no meu estoque? Caixinhas de sabonete que, gente, é um perfume que, olha, eu vou te falar. Deixa eu abrir aqui. Eu gosto de abrir assim, com cuidado, pra não machucar a caixinha. Olha pra isso. Vocês não têm noção da fragrância que está aqui, do cheirinho. Esse daqui, o amarelinho, é maracujá, andiroba, açaí e castanha. Ai, é muito, muito bom. Eu amo esses sabonetes de Ecos. Peguei duas. Vieram aqui amostrinhas do Natural Homem Essence. Não sei por que que veio tudo isso, mas veio. Essa daqui é do Luna Força, ó. Que é o lançamento que vem por aí. Um sabonete líquido Soul. Que é pra pronta entrega mesmo. E eu resgatei aqui sacolinhas. Deixa eu colocar aqui na caixinha, pra poder mostrar. Deixa eu ver. Ah, eu tava vendo o outro. Você tava gravando mesmo. É bem eu. Já gravei um vídeo até o final e não estava gravando. Vou colocar aqui pra pegar a outra caixa. E bota... Gente, todos esses produtos estão disponíveis no meu espaço digital, tá? E você que está me assistindo, quiser adquirir, é... A Natura entrega em todo o Brasil. Inclusive, eu deixo sempre o meu WhatsApp aqui. Eu tenho uma lista VIP pra cliente. Se eu não enrolar a língua, eu não sou a Leila. Bora lá. Ah, e sempre que efetuar compra lá no espaço digital e qualquer outra loja, gente, que eu tenho muito hábito de comprar pela internet. Corre lá no Cuponomia, que eu sempre dou essa dica aqui pra vocês. Ativa o cashback antes. Lá tem várias lojas. Vai comprar na Natura? Corre lá. Faz o cadastro. Quem não tiver, né? Cashback... Ela dá cashback, que é dinheiro de volta. Eu deixo o link sempre aqui. Se cadastra. Ativa o cashback, porque sempre você ganha um dinheirinho de volta, tá? Eu sempre faço isso e volta e meia eu resgato o dinheirinho lá. Então, bora lá aqui pro... Ó, veio aqui um kit mamãe e bebê. Na verdade, dinheiro dois. Gente, essa caixa tá muito perfumada. Essa daqui é a sacola grande. Eu só não vou tirar daqui, que é de uma cliente que tá comprando comigo a segunda vez. Eu não perguntei pra ela se eu podia tirar aqui da embalagem, mas ó, essa daqui é a bolsa grande. E ela é tipo um tecido, tá? Ela não é plástica. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui mais perto, ó. Eu acho que tá dando pra ver, ó. É tipo um tecido. Essa daqui é a bolsa grande, tá? O kit grande. Agora, eu precisava pegar a revista pra eu poder ver o que que vem nesse kit. Deixa eu me ver, mas eu acho que eu sei, mais ou menos. Vamos, condicionador, sabonete líquido. Aqui tem duas colônias. É, eu já sei o que vem. Vamos lá. Ó, vem aqui. Esse... Eu acho que é um manual, né? É... Isso, um manualzinho. Preparando o momento, porque é pro bebê. Vem aqui o shampoo. O shampoo dá pra mim abrir. Ó, shampoozinho. Aí, vem o condicionador. Esse daqui é o óleo pra massagem. Sabonete líquido. Que é do mesmo jeitinho daquele. Vem o condicionador. Tá no kit todo. Vem uma colônia, mamãe e bebê. Um óleo para massagem. Esses dois kits é da mesma cliente, tá? Um óleo para massagem. Esse daqui não tem aquelas válvulas pump, né? Fala. Deixa eu abrir aqui. Gente, tá um calor aqui, ó. Esse é o óleo para massagem. E vem o lenço umedecido. E... O sabonete... Deixa eu ver. Esse daqui é o sabonete com saboneteira. É isso mesmo. Ó, sabonete com saboneteira. Tá? Então, vem tudo isso. Vem o condicionador, o sabonete líquido, o shampoo, o colônia. Olha para massagem. O lenço umedecido e o sabonete com saboneteira. Tem... Aqui tem a opção de comprar aqueles sabonetes com cinco unidades e já aproveitar a saboneteira aqui, né? Porque só vem um sabonete. Agora, no outro kit... Eu acho que um kit desse completo, assim, no presencial, não me recordo de ter vendido. Desse daqui eu vendi. Mas desse grande aqui, eu acho que só no digital mesmo. Ó, vem essa bolsinha pequena, que é uma segunda opção aí quando você vai para um lugar mais rápido, né? Não precisa levar essa bolsa grande para quando você vai para um lugar mais longe ou você vai ficar por mais tempo para poder levar as coisas do bebê, né? Esse daqui já é um pouquinho menor e é tipo frasqueira, né? E você consegue levar menos coisa para uma viagem, assim, para uma saída mais curta, assim, um tempo mais curto. Aí vem a colônia e o lenço umedecido, tá? O que eu ia falar para vocês? Gente, fugiu. Ah, sim, lembrei. A colônia, gente, esses produtos de mamãe e bebê podem ser usados desde o primeiro dia de nascimento, tá? Então, o neném nasceu, já pode usar colônia, pode usar tudo, não tem problema. Nenhum. Ó, aqui já não tem mais nada. E era esse kit que eu queria mostrar para vocês completo, que é bastante mamãe e bebê. Ciclo 6. Já tem aí no meu canal, tá? Se eu não me engano, esse eu tenho. Só o ciclo 7 que eu ainda não postei no canal. Mas eu vou ver se eu posto aí para vocês. Inclusive, eu vou fazer pedido elaborado, que a gente sempre faz aí com dicas, né? Com algumas dicas aí do que eu faço no meu dia a dia. Gente, ó, a dica que às vezes eu falo, mas eu nunca mostrei aqui, na revista agora, mesmo na revista, pedido de revista, eu tô parcelando sem juros para as minhas clientes. Por quê? Porque antes eu usava uma outra maquininha que os juros eram bem altos, então pra mim não compensava parcelar sem juros, né? Então, agora eu peguei essa maquininha aqui da Tom e as parcelas, as parcelas não, os juros dela é muito baixos, né? A taxa dela de juros é muito baixa, então eu comprei ela e tô parcelando a revista também. Em algumas vezes sem juros, depende do valor aí da compra, né? E cada um divide como acha melhor. Mas assim, compensa demais, porque a taxa é bem baixa e você dá uma opção aí do cliente dele comprar, de repente ele tá precisando de coisas a mais, ele acaba parcelando sem juros aqui na maquininha. E isso é um incentivo também pra poder vender mais aí pro cliente, né? Eu olhei pra lá, depois eu comecei a olhar pra cá. É o hábito, mas o certo é pra cá. Então foi esse meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá gente? Um beijo e até o próximo!